A questão da sobrancelha, o que que tinha? Você se acha parecido com o Gabigol? Rapaz... Vocês acham que ele é parecido com o Gabigol? Na verdade, essa pergunta é pra vocês. Gabriel Barbosa. Rapaz, e ele joga, viu? Joga bem, viu? Joga bem. É mentira, jogador. É mentira, jogador. Olha aí, meu. Você sabe, você sabe, Fausto. Ô, seu Dilson, podia ter investido mais cedo no homem, né, pô? Tem filho que é que nem a usina de Angra, né? Que é usina nuclear. Investe tudo, não produz porra nenhuma. Esse aqui não podia ter dado certo em duas profissões. Você sabe que todo jogador de futebol é um pagodeiro frustrado e o pagodeiro é um jogador frustrado. Mas quando tiver uma pelada, Edilson, fala que... Rapaz, você tá escalado. Não, o Gustavo Lima, ele é parecido mesmo, né? O que vocês acham que parece mais com o Gabigol ou com o Gustavo Lima? Quem é? Gabigol? A galera falava muito. Gabi Lima. Os dois. Gabi Lima. Agora, imagina, Edilson, você tivesse jogado hoje, jogar o que você jogava e parecido com o Cristiano Ronaldo. Ave Maria. Pra aquela altura. Meu Deus, hein, meu? Olha lá. E eu pareço mais com... Deus não dá asa pra cobra. E eu pareço mais com o Dilcinho ou o Amaralzinho? Se é aora da estudia... Não dá asas prachuss amiini. Vocêyyy. Obrigado.